O que é isso? O que é isso? Baby eu fico zen Coração acelerada mais de cem Juro que eu não quero mais ninguém Você me faz tão bem Olha você me faz tão bem Só de olhar teus olhos Baby eu fico zen Coração acelerada mais de cem Juro que eu não quero mais ninguém Você me faz tão bem Olha, baby eu não tô mais a idade Se quiser ir embora fique à vontade Esperava um pouco de maturidade em você Olha, tenta me levar a sério Esse nosso lance já não tem mistério Eu já te falo é que tudo que eu mais quero é você Então tenta não me provocar Eu prometo não vou complicar Feito nuvem solta pelo ar É assim que eu vou te levar Olha você me faz tão bem Só de olhar teus olhos baby eu fico zen Coração acelerada mais de cem Juro que eu não quero mais ninguém Você me faz tão bem Essa é a música que eu fiz Que é especial só pra você Mas se alguém te perguntar Meu bem, não diz Não vamos deixar ninguém saber porquê Eu não faço música de amor Mas vou tentar compor Teu rosto, teu carinho, teu sabor O peço que me enfeitiçou Entorpeceu, pirou Algo eu que não queria saber de amores Mas faz rir e faz vibrar Me faz querer sonhar Vem pra viver comigo ou não Não precisava me voltar Vem logo e pra ficar De longe eu vou pirar Você parou meu mundo Eu quero ver rodar Sei lá, o que será que você tem? Só sei que isso me faz tão bem Não canso de te admirar Repara, sem parar Sei lá, será que é um sonho bom? Quem sabe você tem o dom Do que há de bom em mim amplificar Do jeito que você me olha No nosso último perfeito E quando você vai embora Mas volta pra me dar um beijo Teu jeito sempre de dizer Que eu sou especial Só me convencer Que tudo é natural Teu amor me faz enlouquecer Na medida certa do prazer E cada detalhe em você Me dá mais vontade de fazer Teu amor me faz enlouquecer 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 Só de olhar teus olhos, baby, eu fico zen Coração acelerada, mais de cem Juro que eu não quero mais ninguém Você me faz tão bem Olha, você me faz tão bem Só de olhar teus olhos, baby, eu fico zen Coração acelerada, mais de cem Juro que eu não quero mais ninguém Você me faz tão bem Olha, baby, eu não tô mais à idade Se quiser ir embora, fique à vontade Esperava um pouco de maturidade em você Olha, tenta me levar a sério Esse nosso lance já não tem mistério Eu já te falei que tudo que eu mais quero é você Então tenta não me provocar Eu prometo não vou complicar Feito nuvem, solta pelo ar É assim que eu vou te levar Olha, você me faz tão bem Só de olhar teus olhos, baby, eu fico zen Coração acelerada, mais de cem Juro que eu não quero mais ninguém Você me faz tão bem Essa é a música que eu fiz Que é especial só pra você Mas se alguém te perguntar Meu bem, não diz Não vamos deixar ninguém saber porquê Eu não faço música de amor Mas vou tentar compor Teu rosto, teu carinho, teu sabor O braço que me enfeitiçou Entorpeceu, pirou Algo eu que não queria saber de amor Mas faz rir, faz vibrar Me faz querer sonhar Vem pra viver comigo ou não Não precisava me encontrar Vem logo e pra ficar De longe eu vou pirar Você parou o meu mundo Eu quero ver vou agora Sei lá O que será que você tem? Só sei que isso me faz tão bem Não canso de te admirar Repara, sem parar Sei lá Será que é um sonho bom? Quem sabe você tem o dom Do que há de bom em mim amplificar Do jeito que você me olha Do nosso último perfeito E quando você vai embora Mas volta pra me dar um beijo Teu jeito sempre de dizer Que eu sou especial Só me convencer Que tudo é natural Teu amor me faz enlouquecer Na medida certa do prazer E cada detalhe em você Me dá mais vontade de fazer Te fazer o que, hein? Te fazer o que? Te fazer o que, hein? Te fazer o que?